E todo mundo começa melhor o dia se tomar o que é um cafezinho, gente, cafezinho bom demais. Esse é um exemplo de cafés que eu tomo todos os dias. E aqui são todas as refeições já prontas, já pesadas. Esse lado aqui é o meu. Então, eu tô comendo bastante, gente, fazendo dieta, mas sem passar fome. Esse lado aqui é o do marido. E o dele tem tofu, que ele ama. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito ainda, vou ficar muito feliz se você se inscrever. Já estou a postos aqui para as marmitinhas. Se você não me conhece, meu nome é Juliana. Este aqui é o meu Insta e você está convidado, convidada a me seguir lá também. Todas as minhas redes sociais são o mesmo nome. E aqui, gente, é a saga da dieta, né? Tô compartilhando com vocês. O meu peso deu uma estagnada, mas tá tudo bem. Eu sabia que isso ia acontecer. E vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu cozinhei. E como eu fiz, e no meio disso aí, que é algumas receitinhas, tá? Eu vou fazer com vocês pimentão assado, grilhado, fica delicioso. O meu tipo de abobrinha, que também é uma delícia. Eu fazia isso muito no restaurante que eu trabalhei aqui. Eu aprendi aqui nos Estados Unidos fazer essa abobrinha no restaurante brasileiro, uma churrascaria que eu trabalhei. E eu cozinhava lá. E é sucesso garantido. Então, assim, a gente tem que fazer umas coisas gostosas pra comer na dieta, senão também fica muito enjoativo. E hoje a diferença é que eu fiz comida pra mim e para o digníssimo meu esposo, que está sentadinho ali no sofá. Tá bom? Então, acompanha aí até o final. E aí a gente vai conversando aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se quiserem compartilhar alguma coisa. Vocês estão nessa luta aí contra a compulsão alimentar, ou estão tentando perder peso também. Eu vou adorar saber e compartilhar e a gente bater papo. Vai ser muito bom, muito bom, muito bom. Gente, tô precisando comprar outra panela de pressão. Bichinha, voa o Atlântico comigo. Alho, vou freitar o alho. Colocar dois pacotinhos de carne, vai dar um quilo de carne. Refogar bem. E eu não vou colocar cebola, vou colocar só alho e temperos. Vou fazer peixe, já tá pesado aqui. E as refeições que são de omelete, eu faço na hora. Para os vegetais, eu vou usar brócoli. Hoje eu mudei, eu prefiro esse brócoli comum do que o ninja. Mas eu tenho ninja na geladeira ainda, mas eu prefiro esse. É aspargos. Eu vou fazer abobrinha assada, que é uma receita que eu fazia quando eu trabalhava num restaurante brasileiro aqui. E é uma abobrinha assada que fica maravilhosa. Eu trabalhava numa churrascaria brasileira. Nossa, gente, ia tudo. É muito bom. E vou fazer o pimentão assado também. Fica uma delícia. E a minha pastinha de cottage. Porque para eu comer o cottage assim, do jeito que ele vem, não tá descendo. Então eu faço essa pastinha aqui, que ela fica deliciosa. É super fácil de fazer. Eu vou fazer o cottage, alho, um pouquinho de azeite, sal e pimenta. Fica muito bom. De carboidrato eu vou usar esse macarrão. E vou usar arroz também. Vou fazer metade e metade. Vou mostrar para você aqui como que está cortado. Ó, mais ou menos nessa espessura. Tá? Para você assar, o seu legume tem que estar seco. Então lava antes de cortar. Seca, tá? Senão vai ficar o dobro do tempo no forno se estiver molhado. Tá bom? Dessa espessura aqui, fica bom. E o pimentão eu fiz em lascas, mais ou menos desse tamanho aqui. E eu vou temperar com sal. Pimenta do reino. Tudo a gosto, tá? Não tem uma medida. Você gosta mais, põe mais. Gosta menos, põe menos. Orégano. E o alho. Eu uso o alho em pó. Porque ele não amarga na hora de cozinhar. Porque o alho normal, né? O alho fresco, esse aqui. Se você colocar e passar um pouquinho do ponto, vai amargar. Então eu prefiro usar esse aqui que não tem erro. E o que você não pode esquecer é um azeite. Um azeite de boa qualidade. Não precisa colocar muito, mas o suficiente pra que o tempero grude, né? Então você vai colocar aqui o azeite. E depois mexer com a mão. Eu não mexi ainda aqui, só pra você ter uma noção do tanto de tempero. Já tem tudo aqui. Agora é só eu meter a mão aqui e misturar bem. E a mesma coisa eu vou fazer com o pimentão. Ó, temperadinha. Essa eu acho que é a parte que demora mais tempo, que é organizar na forma, né? Não pode deixar uma em cima da outra, senão ela não cozinha, não fica gostoso. Porque ela vai soltar a água. E a ideia é o quê? Quando ela assar, soltar a água, essa água evaporar e ela vai ficar bem... É... Grilhada dentro do forno, entendeu? Fica boa. Não lavei o bowl, porque o tempero é o mesmo, tá? Do pimentão. E agora eu vou usar o mesmo bowl aqui e temperar o pimentão. O pimentão não precisa fazer isso, tá? Não precisa separar. Eu vou só colocar em uma forma assim. Gente, eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. A carne já tá quase pronta. E a água já tá quase boa pra colocar o macarrão. Então eu vou fazendo tudo muito rápido. Em duas horas eu faço as marmitas da semana inteira. E eu vou fazer hoje pra mim e pro Mark. Não vou fazer só pra mim. Tá? O forno eu deixei no máximo. E aí quando eu ver que ela começar a ficar meio queimadinha, aí você tira e vira. Ó, pimentão temperado. Orégano, pimenta, sal. Exatamente o mesmo tempero. Um pouquinho de azeite. Limão na massa. É só um pouquinho mesmo, viu? Não precisa por muito não. Agora aqui eu vou fazer o meu aspargo e o brócolis. Ó, só um tiquinho de azeite. Um pouquinho de alho. Aspargo. E o brócolis. Não ponho água nem nada. E eu vou dar só um sustinho, gente. É coisa de dois minutos. Porque eu gosto do vegetal bem durinho. Eu não gosto muito cozido. Pronto, ó. Foi coisa de três minutos, tá? Não coloquei água. Fica bem verdinho e bem durinho. Se você gosta mais molinho, você cozinha mais. Bora aprender a fazer nosso creminho de cottage? Gente, dá pra fazer desse jeito que eu vou ensinar agora. E também com esse pimentão assado, tá? É só substituir e colocar pimentão aqui. Também fica uma delícia. Ou com azeitona. Ó a textura. Igualzinho de uma maionese temperada. É muito gostoso. Fiquei muito saudável. Agora pra fazer a pastinha de cottage, vamos precisar do cottage, obviamente, né? Gente, eu não consigo comer ele assim. Por isso que eu faço essa pastinha. Dois dentinhos de alho, um pouquinho de salsa, um pouquinho de cebolinha. Assim no olho, tá? Não tem uma medida certa. Se você não gosta muito ardido, coloca só um dentinho de alho. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta-do-reino e duas colheres de sopa de azeite. Só bater tudo. Batido. Ó, a textura, gente, fica igualzinho daquelas maionese de restaurante chique, assim, de gourmet. E não fica devendo nada, tá? A textura. Fica muito gostoso. E o cottage, ele não tem nada de caloria. Então imagina aqui, ó, que meio copo de cottage tem 90 calorias. Eu como todo dia, mais ou menos, umas duas colheres de sopa, mais ou menos, no café da manhã. Que dá o tanto, né, o peso que minha nutra passou. E aqui não muda nada a composição, a não ser pelo azeite, mas é bem pouquinho também. Isso aqui dá pra esse vidro aqui todinho, ó. E substituir a maionese tranquilamente. Agora eu vou começar a pesar tudo. Macarrão, são 45 gramas, o arroz. Hora de virar. Tá vendo? Começou a ficar meio queimadinho. Vira. O pimentão, ele cria água. Essa água tem que secar toda. A mesma coisa aqui pra abobrinha, ó. Tem que virar. Tá vendo? Ela fica bem grelhadinha. Gente, isso aqui fica bom num nível. É gostoso comer gelado. Eu prefiro, né? Aí, né, dá um trabalhinho pra ter que virar uma por uma. Mas tá bom. Aí volta pro forno. Prontinho. Ela fica assim. Se você gosta mais branquinha, tira antes. Eu gosto dela desse jeito, ó. Tá vendo? Fica muito boa, gente. Pra carne agora, pro macarrão. Eu coloquei metade desse molho aqui, ó. São 80 calorias. É bem pouquinho. Vou completar com água. E aí eu coloco no macarrão pra não ficar seco. O macarrão aqui já tá separado e pesado. Minhas 45 gramas. Como hoje eu tô fazendo marmita pra mim e pro Marques. As dele tão ali. A dele é bastante. A dele eu não pesei. Tá? Não pode esquecer. Na hora que você ligar a balança. E já tiver tudo pesadinho. Você colocar a tara, né? Que igual. Aqui já tá pesado. Então vai pesar isso tudo por conta do pote. Aí coloca aqui. Pra zerar. E agora eu coloco as minhas 100 gramas de carne. Tá vendo? Eu deixei quase nada de molho. Tem mais carne mesmo. Pra não atrapalhar aqui a pesagem da carne. Ó. O meu já tá certinho. Os 45 gramas de macarrão. 100 de carne. E agora eu vou colocar os vegetais. Mas com aquela carninha que soprou da panela, eu coloquei a outra parte do molho que tinha sobrado. E aí eu temperei o resto aqui pro Marques. Aí eu coloquei sal porque a minha comida é sem sal. Agora eu vou colocar ali os vegetais. E o molho aqui no macarrão dele. Coloquei aqui o peixe pra grelhar. Eu pesei ele cru. 100 gramas de cada um. Já fui lavando a louça aqui. Metade já tá lavada. Metade tem que lavar. As mamitinhas do almoço já estão prontas. Lembrando que eu como cada refeição dessa com um potinho daquele de salada, né? Enquanto o peixe tá grelhando, eu vou pesar agora esses vegetais. São 100 gramas de vegetais e 100 gramas de peixe. Esse aqui é a janta. E depois ainda tem uma refeição de omelete. Mas o omelete eu faço todo dia. O omelete de claras e vegetais. E aqui eu pesei 600 gramas de uva sem caroço. E eu vou congelar. Então quando bater aquela doideira de um docinho, come uva congelada. Que ela parece um sorvetinho. Fica bem gostoso também. E é isso, pessoal. A luta continua. Tem uma galera comigo nessa aí. Eu tô adorando bater papo com vocês. Tem sido uma experiência diferente. E gostosa, né? Porque é tão difícil, né? Perder peso. A gente se sente tão sozinho nesse percurso aí. Saber que tem pessoas passando pelo mesmo. E precisando de ajuda. E é bom. É bom porque a gente um ajuda o outro. E vira uma corrente do bem, na verdade, né? E essas foram as marmitas da semana. Eu vou trocando toda semana por vegetais diferentes. Pra não enjoar. E o que mais? O que mais? O que mais que eu ia falar? Eu acho que é isso. Meus vídeos ainda ficam meio confusos porque eu não tenho muita prática. Mas eu vou melhorando. Calma que eu vou melhorando. Eu vou melhorando. As coisas vão dando certo. Tá bom? Um beijo. Foi uma delícia ter você comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, tá? Me ajuda aí. E se inscreve, poxa. Compartilha com as amigas. Beijo. Gente, a imagem da paz. Uma semana sem precisar fazer comida. Gastei 1 hora e 40 minutos pra fazer tudo, provavelmente. Pra mim e pro Mark. Cozinha limpa, fogão limpo, sem louça na pia. Que beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho